Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jerry e essa é a nossa nona aula de ciências para os quintos anos aqui de Palmas. Então hoje a gente vai retomar alguns assuntos que a gente já trabalhou nas aulas anteriores e começar novos conteúdos. O tema da aula de hoje é consumo consciente da água e nutrição. Então nós vamos relembrar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o consumo consciente da água e também sobre os alimentos, os tipos de alimentos e também um pouquinho sobre como as comidas típicas do nosso país e assim por diante. Então nós vamos ao nosso trabalho de hoje. Na aula anterior nós trabalhamos um pouquinho sobre os planetas, sobre os nossos sistemas solar, quais são os tipos de objetos celestes que existem no nosso sistema solar, estudamos um pouco sobre os tipos de estrela, falamos sobre a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia e falamos também um pouco mais sobre a composição do universo, sua origem e outras coisinhas mais. Então agora o nosso tema de hoje, nós vamos começar então a falar sobre o consumo consciente da água e os alimentos, a nutrição. O consumo consciente da água, ela precisa ser consciente na verdade porque a nossa água, como a gente viu, ela não é infinita e nós precisamos da água para tudo nossa vida. Tudo que acontece no nosso planeta e a vida só é possível no nosso planeta por causa da presença da água. Então a água está presente nas reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, nos ciclos biológicos da natureza. Então tudo o que acontece na natureza, a maioria das coisas, elas envolvem água, desde das árvores, das plantas, dos animais, a atmosfera, tudo tem água. A própria manutenção dos ecossistemas, que são grupos, regiões do mundo com fauna e flora, animais e plantas diferentes. Então a falta de água ou a presença de água, ela faz com que a vegetação e os animais de um lugar seja diferente, seja afetada por causa disso. A água também no nosso consumo doméstico, nas nossas casas, nós usamos tanto para beber, para preparar os alimentos, para limpar a casa, para nossa higiene pessoal. Então tudo na nossa vida envolve água. E a própria produção dos alimentos, lá no campo ainda, na agricultura, na criação dos animais, na pecuária, também envolve muito alimento, muita água, desculpa, e também na produção industrial. Nas indústrias é usada muita água. Então na nossa vida, na nossa forma de viver, na forma que a gente consome as coisas, tudo tem água envolvida. Como a gente viu nas aulas interiores, 70% da superfície do nosso planeta é coberta de água, mas apenas 2,5% dessa água toda que existe no planeta, ela é potável, ou seja, a gente pode consumir essa água. E infelizmente a maior parte dessa água, ela está nos polos, polo norte e polo sul. Então, de 2,5%, 1,75% está no polo norte e no polo sul. E sobam apenas 0,75%, ou seja, menos de 1% da água potável do mundo, que está presente em rios, lagos ou no subterrâneo da terra, que nós temos acesso para consumir, que está próximo, que a gente consegue consumir essa água e usar na nossa vida. Então, essa água que lá parece ser tão abundante no nosso planeta, na verdade, não é tanto assim. A água que a gente pode utilizar mesmo, na verdade, é só 0,75%, que é a água que a gente consegue alcançar e usar. Então, a gente precisa, como a água é escassa, ela não é um bem infinito, nós precisamos ter algumas atitudes, alguns hábitos, para que a gente economize água e a gente use menos água na nossa vida. Então, por exemplo, banhos mais curtos, a gente sempre disse que 5 minutos é o suficiente, desliga a água, o chuveiro, quando vai se ensabuar, quando vai passar o shampoo no cabelo. Então, a gente não precisa estar com a torneira ou com o chuveiro o tempo todo ligado. A mesma coisa quando a gente vai escovar os dentes. Chegar na pia, colocar a pasta na escova e deixar a torneira o tempo todo ligada lá é um desperdício de água. Vai muita água que você não está nem utilizando. Então, é sempre importante desligar a torneira, desligar o chuveiro para não gastar água demais. Água que você não está utilizando. E evitar brincadeiras com água e também usar menos copos descartáveis, porque os copos descartáveis é usado a muita água para a fabricação deles e também quando eles são descartados, quando são jogados fora, eles podem parar nos rios, podem parar nos oceanos e contaminar a água que nós temos. Então, agora nós vamos passar para o próximo tema da nossa aula, que envolve nutrição e nós começamos a falar sobre os alimentos. Nós usamos os alimentos por quê? Por que nós comemos? Então, os alimentos, eles são usados pelo nosso corpo. Nós consumimos os alimentos porque o nosso corpo usa os nutrientes, as substâncias dos alimentos para construir o nosso corpo. Quando uma célula morre, é dos alimentos que é retirada as substâncias para fazer novas células e também para dar energia para o nosso corpo funcionar. Não é só o nosso corpo precisa ser construído, mas ele precisa ter uma energia para ele funcionar, assim como também um veículo precisa de combustível para funcionar, o nosso corpo também precisa. E é dos alimentos que é retirada essa energia para o funcionamento do nosso corpo. Então, nós precisamos da energia para as nossas funções cerebrais, para a gente pensar, para o nosso coração bater, para nós podermos correr, fazer as nossas atividades no dia a dia. Então, tudo isso só é possível porque nós ingerimos alimentos e o nosso corpo absorve dos alimentos aquilo que é necessário para construir o corpo e para dar energia para o corpo. Então, os nutrientes são essas substâncias que o nosso corpo utiliza para gerar energia e para construir o nosso corpo. Então, os nutrientes são as substâncias que são presentes nos alimentos e que possuem função para o nosso corpo. E eles, então, possuem quantidades diferentes e tipos diferentes de acordo com o alimento que nós consumimos. E eles são, então, importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Se nós consumimos um alimento que só tem um tipo de substância, vai faltar outro tipo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, os tipos de nutrientes. A gente vai falar aqui de cinco tipos de nutrientes. As proteínas, os carboidratos, as gorduras ou lipídios, as vitaminas e os sais minerais. Então, o primeiro grupo das proteínas são nutrientes que são responsáveis pelo crescimento do nosso corpo e pela construção do nosso corpo. Então, são nutrientes que existem nos alimentos que o nosso corpo utiliza para fabricar células, para fabricar tecidos e que nós possamos ter o corpo completo, plenamente funcionando. O segundo grupo é o dos carboidratos. E essas substâncias, esses nutrientes, eles são fonte de energia. Então, os carboidratos são os nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo. As gorduras ou lipídios, tanto faz gorduras ou lipídios, não é o nome, elas também são fonte de energia, mas elas ficam armazenadas no nosso corpo para necessidades extras. Então, por exemplo, quando falta carboidrato, que é a principal fonte de energia, aí que o nosso corpo vai utilizar das gorduras para fazer as suas funções e dar energia para o nosso corpo. O terceiro grupo, ou quarto grupo, desculpa, são as vitaminas. Então, as vitaminas são aqueles nutrientes que ajudam na saúde do corpo, no funcionamento do corpo, para ele ter um funcionamento constante, sem ficar debilitado e assim por diante. Os sais minerais, então é o quinto grupo, eles possuem uma função na formação dos ossos, no movimento dos músculos, na formação dos dentes, na coagulação do sangue. Então, os sais minerais têm várias funções no nosso corpo. Então, eles podem ser utilizados para várias coisas. E de que tipos de alimentos, então, são retirados os nutrientes? Então, a gente vai ver agora um pouquinho quais são os alimentos que têm mais de um elemento desses nutrientes, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, as proteínas. As proteínas, que são aqueles alimentos que constroem o nosso corpo, elas são presentes principalmente no leite, nos ovos, nas carnes, no feijão e também no peixe. Então, e tem outros alimentos também que têm proteína, mas esses que eu falei, eles são bastante ricos em proteína. Isso significa que o leite, por exemplo, só tenha proteína, não tenha carboidrato, não tenha outras coisas? Um alimento, ele pode ser uma importante fonte de proteína, mas ele pode também ter outros nutrientes, como os carboidratos, as gorduras e assim por diante. O leite, por exemplo, ele também tem bastante gordura e sais minerais, mas ele é uma importante fonte de proteínas. Os carboidratos, a principal fonte dos carboidratos são os cereais, a farinha que vem do trigo, o arroz, a batata, os doces também têm carboidratos e assim por diante. Então, os carboidratos são aqueles nutrientes que dão energia para o nosso corpo. As gorduras ou lipídios, eles são presentes em alimentos ricos em gordura. Então, a manteiga, o óleo de cozinha, aquele que é feito de soja ou de girassol, enfim, de outros tipos. Temos as gorduras dos animais mesmo, aquela gordura que tem nos animais junto com a carne, e as margarinas, enfim, tem outros alimentos também que têm bastante gordura. As vitaminas, elas estão presentes no leite, nos peixes, nas verduras, nos legumes e nas frutas. Então, os nossos pais sempre falavam para a gente comer muita fruta, muita verdura por causa das vitaminas, que são aquelas substâncias que ajudam no bom funcionamento do nosso corpo, para a gente ter uma boa saúde e um bom funcionamento do nosso organismo. E os sais minerais, para fechar o último grupo dos nutrientes, também estão presentes no leite, no peixe, em algumas verduras, no ovo, no sal de cozinha, enfim, em outras fontes também. Como eu falei, os alimentos, eles não são formados de só um nutriente. Então, como a gente viu, o leite tem proteínas, tem vitaminas e tem sais minerais. Enfim, outros alimentos também são compostos por vários tipos de nutrientes. Se você olhar na embalagem dos alimentos que você compra no supermercado, lá você vai ter a composição nutricional dos alimentos e lá você vai poder acompanhar se o alimento é rico em proteína, o carboidrato, a gordura e quais são os sais minerais e as vitaminas que eles têm. Então, nutrição. Nutrição, então, é a ingestão de alimentos necessária para o nosso corpo. Então, um corpo bem nutrido é um corpo que tem tudo aquilo que ele precisa. Então, ele tem a quantidade certa de proteínas, a quantidade certa de carboidratos, a quantidade certa de vitaminas, sais minerais, enfim, tudo bem regulado. A má nutrição, então, torna o nosso corpo frágil. Se você come alimentos, apenas alimentos ricos em proteína, você vai ter falta de carboidratos, por exemplo. Aí o seu corpo vai ficar mais frágil, mais sem energia. Assim, pode fazer falta também as vitaminas. Se você não gosta de comer verduras, frutas, enfim, o teu corpo pode ter um mau funcionamento pela falta de algum dos nutrientes. Então, é sempre importante a gente ter a nutrição do nosso corpo bem feita, que ele tenha todos os nutrientes necessários para o seu funcionamento. Então, como ter essa boa nutrição? Então, alimentar-se bem não significa comer muito. Não basta você comer, 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 comer macarrão muito, e você não vai ter um corpo bem nutrido. Para que você tenha uma alimentação boa, você precisa ter qualidade e não quantidade na sua alimentação. Nós precisamos consumir aquilo que o corpo precisa, não mais nem menos. Então, aqui nessa slide, nós temos, então, a pirâmide dos alimentos. Então, a gente tem ali na base dela embaixo a água e os líquidos, que também são importantes para o funcionamento do nosso corpo. O primeiro grupo lá, nós temos os alimentos energéticos. Nosso corpo precisa de muita energia, então, a gente precisa de bastante, comer bastante alimentos que tenham essa energia. Grupo 2, então, nós temos alimentos também chamados de reguladores. O grupo 2 e 3. Então, ali vão as frutas, as verduras, os alimentos ricos em sais minerais e vitaminas. O grupo 4, nós temos os alimentos construtores, são os alimentos que têm proteína. E o último grupo, então, são os das gorduras, os 7 e o 8. Então, o queijo, as manteigas, margarina e assim por diante. Então, nessa pirâmide, daí a base, água e líquidos, depois carboidratos, proteínas, as fontes de vitaminas e sais minerais e, por último, as gorduras. E aí está o modelo de um prato saudável. Metade do prato, verduras e legumes. Um quarto do prato, carboidratos, a fonte de energia. Um oitavo do prato, proteína animal e um oitavo, proteína vegetal. Então, nós consumimos muito aqui no Brasil, feijão, arroz e carne. Então, o arroz seria o carboidrato, a carne seria a proteína animal, o feijão a proteína vegetal. Então, assim, seria mais ou menos um prato saudável. Então, nós vamos encerrando a nossa aula. Nós vimos hoje sobre o consumo de água, o consumo consciente de água, os alimentos que nós consumimos, os nutrientes presentes nos alimentos e um pouquinho sobre nutrição. Então, hoje, desejo que vocês tenham bons estudos. Não esqueçam de fazer as atividades. Se você tem dificuldade com a internet, com o acesso pela internet, busque o material na sua escola e não perca a oportunidade de estudar. Então, nós nos vemos na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho